Buscando e pesquisando alternativas para decorar o ambiente do empreendimento dela, a Danúbia criou, elaborou o Projeto Personas. Boa tarde, Danúbia. Boa tarde, Lena. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria que tu dissesse para nós, inicialmente, qual é a essência do Projeto Personas. Então, Lena, bem como tu falaste, o Projeto Personas surgiu com um objetivo que não era, inicialmente, prestigiar personalidades. Ele surgiu com o objetivo de criar uma decoração diferenciada para o meu negócio. E, ao ser orientada pela minha designer de interiores, que é a Daniela Schwab, de que a gente deveria pesquisar mais a fundo a cultura mexicana, eu encontrei uma artista que me impactou muito. A partir desse impacto, eu decidi, além de fazer uma decoração valorizando e homenageando ela no meu negócio, eu decidi também apresentar ela à sociedade, de forma que ela pudesse impactar as pessoas, assim como ela promoveu o impacto em mim também. E, a partir daí, vamos seguir, tu propôs essa ideia a um grupo de profissionais, a um grupo de amigos, de profissões diversas. Conta um pouquinho mais para a gente como é que, a partir daí, o projeto engrenou. A ideia foi não se limitar só à decoração da loja. No momento em que eu senti esse impacto, eu achei que ela merecia ser conhecida por mais pessoas. Para conseguir desenvolver um projeto mais grandioso e com um olhar aperfeiçoado em outras áreas, eu convidei profissionais que são bem conceituados na cidade para aderir a essa ideia de apresentar essa personalidade. No primeiro momento, eu já tive um excelente retorno desses profissionais, porque eles não só aceitaram participar, mas também senti muito entusiasmo da parte deles de fazer um trabalho diferenciado. Então, cada um trouxe uma ideia que agregou muito mais ao projeto inicial. O próprio nome surgiu a partir dessas reuniões que a gente começou a fazer. Então, da decoração que eu pretendia fazer no meu negócio, surgiu o projeto Personas, que nada mais é, na verdade, que uma oportunidade que a gente quer gerar na cidade de homenagear personalidades que marcaram expressões, épocas, culturas, e que merecem ser conhecidas por algumas pessoas daqui. Essa é a ideia principal, nosso objetivo, enquanto parceiros desse projeto. O projeto Personas, agora já é um projeto cultural, pode-se dizer assim, ele vai ser lançado na próxima semana, é isso? Isso, isso mesmo. Ele é dividido por várias etapas, na verdade, porque como a gente quer atingir o maior número de pessoas possível, fazer o maior número, ter contato com essa artista, conhecer um pouco da história de vida dela e também das artes, a gente dividiu o projeto em algumas etapas. A primeira delas vai ser o lançamento do projeto, que vai ser uma réplica das principais obras da artista. Então, a gente pretende fazer uma exposição com as principais obras da artista. E é esse momento que a nossa expectativa é muito grande, inclusive, porque a gente tem convidado muitas pessoas da cidade para gerar esse primeiro momento, que vai ser não só do lançamento do projeto, mas também a primeira apresentação do projeto e da personalidade que a gente escolheu. ele vai acontecer na próxima terça, dia 3 de novembro, então, às 20 horas. O local que a gente optou por fazer é o Livreiro, já que uma das sócias é a nossa parceira também. Esse projeto, inicialmente, vai focar em uma personalidade, uma artista mexicana. Não vou dizer o nome, mas quem é mais antenado já sabe de quem estamos falando. Ele, depois de homenagear a essa artista de várias maneiras, vai focar em outro personagem ou o projeto encerra aí? Com certeza não. A gente entendeu que essa é uma ideia muito rica e que merece ser melhor explorada, na verdade, por muito tempo. Então, essa primeira artista vai ser apresentada agora. A gente imagina que o projeto vai ter um período de seis meses. E, após esse período, a gente pretende lançar outras personalidades. Até porque, no mundo todo, existe cada um. Em cada país tem uma que foi destaque. E a nossa ideia é justamente essa, trazer ao conhecimento do local o que foi marcado e teve uma forte expressão cultural no global. Essa é a ideia. Que tipo de manifestações, que tipo de atividades deverão ser desenvolvidas, além desta exposição que você já citaste? Sim. Então, a primeira etapa é o lançamento. A segunda, a gente pretende fazer um concurso de fotos onde as crianças, é focado, então, no público infantil, onde as crianças poderão se vestir da personalidade e serão fotografadas. Essas fotos vão ser postadas na nossa página e serão votadas. Então, a ideia é fazer as crianças interagirem com a personalidade escolhida. As crianças também vão aprender a respeito? Exato. Essa é a ideia. Porque a gente quer desenvolver em todos os públicos. E nada melhor do que começar pelo público infantil também. A outra etapa, então, Lena, depois do concurso de fotos, vai ser a oficina de artes, que também vai ser no livreiro, onde as crianças vão poder fazer pinturas da artista. Quem são os profissionais, quem são os personagens envolvidos nessa ideia? Bom, os profissionais foram escolhidos a dedo, e eu tentei escolher aqueles que têm maior potencial em cada área. Então, eu escolhi a Joyce Bernardi, que é da área de fotografia, o Cristiano Caetano, que é um produtor cultural, escolhi também a Daniela Schwab, que é designer de interiores, e depois o pessoal do livreiro, a Daiane Keller e a Rosane Rezin, e ainda como parceiro o Vinícius Aschi, que é da empresa Valdô Comunicação Visual. Este grupo é todo voluntário. Exatamente. O projeto não visa lucro, ele visa a cultura. Então, a gente pretende unicamente isso, expandir a cultura através da homenagem a essa personagem que a gente escolheu agora e que depois escolheremos outras. Então, o objetivo principal é esse, é promover a integração, é trocar ideias sobre a personagem, é trazer um conhecimento a mais para o nosso ambiente, para a nossa cidade, enfim. O cenário cultural local, eu acho que é isso. Exato, perfeito. Danube, é para a gente encerrar, então, e eu creio que as pessoas... Já conseguimos despertar a curiosidade de quem nos assiste, e para as pessoas confirmarem realmente quem é essa personalidade escolhida inicialmente pelo projeto Personas, e para poderem acompanhar o lançamento. Conta para a gente um pouquinho, convida as pessoas de casa, como é que vai ser, o horário e tudo mais, paga ingresso e não paga, como é que funciona essa parte do lançamento? Sim. Então, pessoal, eu convido todos vocês para participar do nosso lançamento, da nossa exposição, que vai acontecer dia 3 de novembro, às 20 horas, lá no livreiro. A proposta é gratuita, justamente porque a gente tem um fundo de promover a cultura. Então, a gente não quer gerar lucros e nem envolver nenhum custo nesse projeto. Então, a gente vai estar, a partir das 19 horas e 30, recepcionando toda essa equipe de parceiros, recepcionando os nossos convidados da cidade, e queremos deixar claro que todas as pessoas serão muito bem-vindas. A única observação é que elas deverão se inscrever porque, em função da limitação de espaço. Então, eu gostaria, assim, de quem tiver interesse de participar, que se inscrevesse até terça-feira, dia 3, no caso, à tarde. Tentasse se inscrever. No momento que encerrar o número de... o limite de espaço, aí, infelizmente, não vai ser possível. Não que a gente não possa, num segundo momento, fazer uma outra exposição. Mas esse primeiro momento é bem importante que a pessoa ligue para o livreiro e se inscreva. A exposição é apenas na terça-feira ou ela fica lá para que as pessoas possam apreciar posteriormente? Ela vai ser lançada na terça, mas ela fica até dia 6. Dia 6 será a nossa segunda ação. Na... Exato. Na Cabron, na loja de paletas mexicanas. Então, ela fica até dia 6 à tarde e, em seguida, pode ser vista na Cabron. Depois, ela retorna, na segunda-feira, dia 8, já para o livreiro de novo. E pode ser vista, sim, até a próxima ação. Tanube, obrigado pela sua participação no NTSU. Nós desejamos sucesso nessa iniciativa, que é muito importante. E você, de casa, já sabe, o telefone do livreiro está aí na tela, para você conferir, para você ligar e fazer a sua reserva e participar dessa iniciativa cultural Projeto Personas, uma boa ideia que a gente espera venha para ficar. Está bom? Certo. Darcy? E aí